Todo mundo conhece a palavra guerra. Mas poucas pessoas entendem o que ela significa de verdade. Pode-se dizer que ela é horrível e assustadora, mas sem saber a verdadeira escala de medo que ela traz. E assim, quando você descobre que precisa enfrentá-la de repente, a sensação é de estar totalmente perdida, isolada pelo medo e pelo desespero. Todos os planos que você tem são interrompidos sem aviso pela destruição. Quem nunca esteve em uma guerra não sabe como ela é. Antes 14 de fevereiro de 2022 Líderes em tentativa final de evitar invasão da Ucrânia The Times Conselheiro Nacional de Segurança de Biden diz que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. CNN O presidente declara o dia 16 de fevereiro, dia da União para os ucranianos. Kiwi Post Contagem regressiva para a guerra Daily Mirror Meu aniversário Minha vida Acordei cedo na manhã de 14 de fevereiro. Hoje é meu aniversário. Eu faço 12 anos, sou quase adolescente. Tenho uma surpresa no meu quarto, balões. 5 Tenho um prateado, um rosa, um dourado e dois que são turquesa. Fico animada sabendo que vou ter mais surpresas. Tem mensagem chegando no meu celular, de pessoas me desejando feliz aniversário. 7 pessoas já me mandaram mensagens antes de eu sair do apartamento. Estou ansiosa para chegar à escola, e quando eu chego, todos param no corredor para me desejar feliz aniversário. Fico sorrindo de orelha a orelha o dia todo, meu rosto até começou a doer. Vou comemorar meu aniversário no sábado com uma festa de boliche no Shopping Nikolsky. Já distribuí os convites e todos estão animados. Depois da aula vou para casa. Eu moro com a minha avó, Irina, mas quando a minha mãe vem da Turquia nos visitar, eu fico com ela na casa dos meus outros avós, a vovó Zina e o vovô Yozipe. A minha mãe veio para o meu aniversário, mas meu pai mora e trabalha no exterior e não pôde vir desta vez. A vovó Irina, a minha tia, o meu tio e meu priminho vão até lá para um chá de aniversário especial. Eu toco uma valsa de Tchaikovsky e Fie Elise de Beethoven no piano. Todos escutam, é bem tranquilo. Depois tomamos chá com doces e sanduíches e o melhor de tudo, um bolo delicioso com velas em cima. 19 de fevereiro Finalmente chegou o dia e nós vamos jogar boliche. Eu amo tanto. Gosto de jogar as bolas. De marcar uma pontuação alta. De me divertir. Nós chegamos e eu me encontro com meus amigos. Muitos me dão presentes em dinheiro. Mas um dos meus amigos vai bem mais longe. Ele me dá um lindo buquê de flores e uma correntinha elegante de prata italiana com pingente. A alegria que eu sinto não tem limites. Agradeço um milhão de vezes e espero que ele veja a sinceridade nos meus olhos. Nós começamos o jogo. Sou a primeira e estou indo muito bem porque já joguei boliche antes. Estou muito competitiva. Gosto de jogar e fico impaciente para chegar a minha vez de novo. Minha amiga olha e está indo muito bem também. Kostya joga a bola na velocidade da luz. Mas não parece se importar com a direção em que jogou. E por isso não vai muito bem. Taras tem uma abordagem bem curiosa. Ele acha que vai conseguir um strike se começar correndo. E isso acaba dando certo. Eu ganho uma das duas rodadas. Mas no fim, apesar de estar competitiva, não importa quem ganha. É bom estarmos juntos. 20 de fevereiro. Chega o dia seguinte e a minha mãe volta para a Turquia. Meus pais se separaram quando eu tinha dois anos e moro com a minha avó Irina desde essa época. Nós somos muito felizes juntas, só nós duas. Minha vida é ocupada. Eu tenho aulas de inglês duas vezes por semana e estou gostando muito de aprender o idioma. Todos os domingos, vou para o centro da cidade ter aulas de piano. Passo por casas antigas com janelas grandes e pelo Palácio de Casamento, que foi construído em 1913. Mas do que mais gosto na região são as lojas. Kharkiv tem um monte de lugares bonitos. O centro da cidade, o Jardim Municipal Shevchenko, o Zoológico e o Parque Gorky. O Jardim Shevchenko é especialmente bonito e tem um chafariz musical incrível com macacos tocando instrumentos diferentes. Tem também um delfinário bem legal ali perto, onde podemos visitar golfinhos e belugas. Tem uma rua pavimentada linda que leva até o Derzipron, um grupo de prédios altos na Praça da Liberdade. E sempre que a vovó e eu precisamos acalmar nossas almas, nós visitamos o mosteiro Izvial Pokrovski. Eu sou feliz na escola. Quando as aulas acabam, meus amigos e eu caminhamos juntos para casa. Adoro a sala do apartamento da vovó Irina. É aconchegante com poltronas confortáveis. Eu faço meu dever de casa em uma mesinha fofa. Meu cavalete e minhas tintas a óleo ficam no meio da sala. Sempre que estou inspirada eu me sento e pinto. No quarto, eu sempre deixo meu bicho de pelúcia favorito, uma gata rosa, na cama. A gata é comprida como uma salsicha, tem a barriga branca e eu a chamo de chupápilha. Não sei por que escolhi esse nome nem o que significa, mas assim ficou. As janelas da sala dão vista para a cidade e as janelas do quarto são viradas para outras casas e para campos vazios enormes que levam à fronteira com a Rússia. O apartamento da vovó tem uma cozinha grande cheia de móveis italianos. Tem uma palmeira alta e um vaso no canto. Nós temos muitas plantas e eu gosto muito de tomar banhos quentes e longos na nossa banheira de hidromassagem enorme. É uma casa linda e fica em um bairro ótimo no nordeste dos arredores de Kharkiv. Eu costumo ter muito dever de casa. Quando acabo, eu ligo a televisão. E aí, caio em um sono tranquilo. A vida é assim. Claro, houve boatos e murmúrios sobre a Rússia, mas não passam disso. Palavras. A vida no dia 14 de fevereiro é normal. E no dia 15, no dia 16, no dia 17. E até as primeiras horas do dia 24 de fevereiro de 2022, minha vida é tranquila. Guerra na Ucrânia. 24 de fevereiro de 2022. A Ucrânia declara estado de emergência perante possível invasão russa. Irish Times. Estrondos distantes ouvidos em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Washington Post. A Rússia está em um caminho maligno, diz Zelensky, primeiro-ministro da Ucrânia. CNN. Forças terrestres russas entram na Ucrânia. Kivy Post. O mundo enfrenta um momento de perigo, diz ONU. Independent. Dia 1. O começo. Horror. Guerra. O medo nos meus olhos. A noite tinha sido bem comum. Eu estava dormindo profundamente. Mas aí, por algum motivo, eu acordei de repente bem cedinho. Decidi sair do quarto e tentar dormir na sala. Eu me deitei no sofá, fechei os olhos e comecei a pegar no sono. 5 e 10 da manhã. Fui acordada de repente por um som metálico alto que ecoou pelas ruas. Primeiro, achei que fosse um carro sendo esmagado em metal compactado, o que teria sido estranho porque eu não moro perto de um ferro velho. Mas me dei conta de que era uma explosão. Vi que a vovó estava parada na janela, olhando na direção da fronteira russa. Ela estava vendo mísseis voando sobre os campos. De repente, um foguete enorme passou voando e explodiu com tanta força que senti meu coração ficar gelado no peito. Alarmes de carros estavam disparando. A vovó estava tentando ficar calma. Ela se aproximou e disse, Putin vai mesmo começar uma guerra contra a Ucrânia? Eu estava em estado de choque. Não sabia o que dizer. Eu sabia que a vovó estava falando a verdade, mas era muito difícil de acreditar. Eu tinha crescido ouvindo falar sobre guerras, mas nunca tinha estado em uma. Eu fiquei apavorada. Eu tinha crescido ouvindo o que era.